Meu povo, e aí como é que você está? Tudo beleza? Que não está tudo bem? Graças a Deus, louvado seja Deus! Vamos começar mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje eu vou estar fazendo um bolinho de frocão, frocão de milho. A gente também hoje vai moer nosso safrão aqui, nosso safrão caseiro. Gente, o vídeo hoje está muito bom, muito caprichado, tá bom? Com muita novidade. E eu vou recolher esses ovinhos aqui para nós também bater um papo, né? Gente, olha, peraí, deixa eu virar aqui. Belezinha dos ovos. As minhas galinhas, gente, elas começaram a botar. Olha aqui uma subindo, essa daqui é minha. Tá vendo? Ela já está subindo no ninho que ela vai botar. Né, cocota? Você vai botar, cocota? Aqui, gente, ó. Esse daqui é das galinhas minhas, ó. Esses pequenininhos, porque elas são novinhas, tá vendo? E aí agora que elas estão começando a desenvolver os ovinhos. Elas não estavam botando quando elas chegaram aqui. Estavam comprando ração, gente, cara, pra elas. Aqui elas. Essas duas aqui também é minha, ó. Tá meio escuro, mas dá pra vocês verem, né? Tá vendo? Elas estão comendo a raçãozinha e a raçãozinha dessa está ajudando elas a botar. Então, eu vou pegar esses ovinhos aqui pra gente ir pra dentro, né? Fazer o nosso bolinho de... Deixar um aqui pra elas animarem a botar mais. Deixar um aqui pra vocês. Gente, a gente vai começar... Vou começar aqui pondo o açúcar. Eu uso esse copo aqui pra me fazer o bolo de flocão. Eu uso esse copo aqui de 240 ml, né? Mas você pode usar o copo que você quiser, o tamanho que você quiser, tá? Aí é as medidas... Só você ver as medidas certas que eu uso aqui. Então, eu vou colocar aqui dois de açúcar. Porque o bolo de flocão, ele carece ser mais docinho um pouquinho, né? Não precisa ser um copo muito cheio, não. Eu coloco dois de açúcar. Aqui eu vou quebrar o ovo direto aqui dentro do liquidificador. Porque foi ovo colhido agora. Mas se o ovo, se eu tiver... Assim, for comprar do supermercado, assim... É bom quebrar no copinho. Isso que eu não vou quebrar não, gente. Que é ovo limpinho, tá? Foi colhido agora sim. Ó. Vou colocar aqui três ovo. Tirar o potequinho. Então, já coloquei o açúcar. Vou colocar os ovos. Aqui agora eu vou colocar a manteiga. Você pode colocar óleo também. Essa manteiga aqui é aquela manteiga caseira. Mas você pode colocar óleo ou margarina, tá? Só que tá na latinha de margarina. Margarina é a mesma coisa. É, a mesma coisa. Aqui eu vou colocar três colheres bem generosas. Uma. Duas. Vou colocar tudo que tá aqui, né? Dá três colheres bem generosas aqui. Aí você pode colocar um copo de óleo, tá? Ou três colheres de margarina, ou três colheres de manteiga caseira. Aí tá no seu critério. Eu gosto de aproveitar e rapar bem as coisas. Então, aqui já deu umas três colheres bem generosas, né? E agora a gente vai colocar leite. Eu vou colocar dois copos de leite. Mas se você não tiver o leite, você pode colocar água, tá? Esse leite aqui meu, ele é mais ralinho. Leite em pó. Porque ele é em pó. Agora, a gente vai colocar... Pegar o copo da medida. Eu coloco todinho, gente. Me surto todinho. Eu usei esse flocão aqui, ó. Mas também tem um outro flocão que eu tenho aqui que eu também uso dele, tá? É, todos os dois é bom. Aí a gente vai colocar aqui dois copos de flocão. Bem cheio. Esse bolo, gente, ele é um bolo tradicional. Que várias pessoas aqui do Goiás fazem ele, tá? Pra um café da manhã, um café da tarde. Porque eu tô fazendo nosso cafezinho da tarde. E agora, gente, a gente já colocou as coisas. Eu vou colocar aqui... Não, vou deixar pro derradeiro isso daqui. Agora a gente vai bater. Bater isso aqui bem latidinho. Porque tem uma gambiarra aqui pra mim poder usar o liquidificador. Mas não é consegue. Pera aí. Gente, agora a gente já bateu, né? Agora a gente vai colocar aqui, ó. Uma colher de pó royal. Fermento para bolo. Uf! Boou lá em cima. Agora a gente vai... Coloquei, né? Agora a gente vai levar aqui. Vai dar mais uma batidinha. Só pra mexer aqui o fermento. Não pode bater muito não, tá, gente? Deixa eu limpar o cozinho aqui. E aí, gente, nesse folhão aqui quadrado, ele não cresce muito, tá? Fica um bolo mais fininho. Aí untei a forma, coloquei nessa forma aqui mais quadrada. Ele fica molengão assim mesmo, gente. É normal, tá? Esquentei o forno a 180 graus. E a gente vai deixar aqui por 35 minutos. Gente, vamos olhar o nosso bolo, como é que ficou. Já se passaram 35 minutinhos. E olha o tanto que ele ficou bonito. Gente, pra vocês saberem que um bolo tá bom, assim, eu vou falar a minha dica. Eu fico o garfo, o garfo saiu limpinho, ó. O bolo tá assado. Se o garfo sair sujo, é porque tá precisando ficar a mão um pouquinho no fogo. Olha, gente. Tá vendo que o bolo tá fofinho? Então, agora eu vou partir um pedacinho e mostrar pra vocês. Eu fiz nessa forma aqui. Então, ele não vai ficar grandão, né? Mas se você fizer naquela que tem aquele... Aquela redondinha que você faz pudim. Se você fizer naquela, ele vai ficar num tamanho bom. Mas aí eu tava fazendo uns bolões grandes demais naquela. Eu peguei e falei assim, ah, vou fazer esse aqui nessa forma quadradinha. Que aí vai ficar um tamanho bom. Vai ficar um tamanho exagerado, né? E aqui agora eu vou partir pra dar uma esfriadinha. Pra mim poder pegar meu pedaço, né? Escolhi um pedacinho e mostrar pra vocês. Tanto que esse bolo aqui é bom, gente. Eu quero muito que vocês façam essa receitinha aí nas suas casas, tá bom? Gente, olha a textura. Olha o tanto que esse bolo é fofinho. Uma delícia. Olha pra vocês verem aqui, ó. Ele não fica seca, ele fica mais pro lado de cremoso. E ele é muito bom, mas muito bom mesmo. Aqui, né? Maravilhoso. Se você não quiser pôr leite, você não põe. Então, tipo assim, um bolo de crocão, sem farinha de trigo, sem leite. Que fica fofinho, fica delicioso. Com um cafezinho, então, que eu já acabei de coar ali, ó. Nossa. Tudo de bom. Vou pôr um cafezinho agora. Tá perfeito, ó. Cafezinho, bolinho. Olha mais. Dá um oi, Icaro. Oi, pessoal. Hum. Bom demais. Acabamos de tomar nosso café da tarde aqui agora. E hoje, gente, eu não tô nos meus melhores dias. Mas nem por isso eu vou deixar de gravar pra vocês e passar pra vocês, né? A minha essência, né? Eu sou uma pessoa muito transparente. Eu acho que, mesmo que eu queira falar, ai, tô muito, muito feliz hoje. De eu estar enganando a mim, né? E não a vocês. Porque eu acho que... Porque eu sou muito transparente, gente. Eu acho que todo mundo que olha no meu rosto sabe quando eu tô feliz, quando eu tô triste. Quando eu tô preocupada, sabe? Então, tem muita coisa acontecendo aqui na minha vida. E em breve eu vou estar passando pra vocês. Passando umas coisas assim, nada fácil. Mas Deus acima de tudo, Deus no controle. Às vezes a gente tá sem força pra caminhar, sem força pra prosseguir. E a gente olha pra cima, assim, né? E vê o tamanho do Deus que a gente serve. E saber que ele tá no controle de todas as coisas, né? E que não caia uma folha da árvore se não for permissão dele. Que ele é a nossa força. Nossa confiança. Então, assim, gente, nunca deixe alguém, assim, humilhar vocês, criticar vocês. Nunca deixe. Você só humilha pra Deus. Mas não aceita isso. Porque você não nasceu pra ser humilhado. Você não nasceu pra ser derrotado. Você nasceu pra ser vencedor. E isso eu carrego pra mim. Eu não sei se vocês acompanharam aí a minha história. Né? Que tem muita gente nova entrando aqui no canal. Mas eu e meu esposo contamos aqui, né? A nossa história de vida. O que a gente já passou. O que a gente já superou. Em vários lugares que a gente já morou. A gente foi humilhado. Foi criticado, né? A gente foi, assim, feito de bobos, né? E não é porque a gente é simples. Que a gente é humilde. Que a gente vai deixar ser humilhado pro resto da vida. Quando eu saí de uma certa chácara e vim pra cá. Eu falei com Deus, né? Eu falei, Senhor. Eu não vou mais me humilhar pra homem nenhum nessa terra. Pra quem eu vou me humilhar vai ser pelo Senhor. Porque é necessário que o Senhor cresça e eu diminua cada vez mais. Mas humilhar pra homem dessa terra aqui não. Porque eu posso ser pobre. Eu posso ser simples. Eu posso ser uma bobinha da roça. Igual muitas pessoas chamam. Posso ser tudo isso. Sem estudo. Mas eu tenho um Deus comigo. E ele não me deixa ser humilhado aqui nessa terra. E eu não... E eu falei com Deus. Eu não aceito mais viver em humilhação. Eu não aceito mais isso pra minha vida. Mas logo, logo eu vou estar explicando pra vocês o que tá acontecendo. E vocês vão entender tudo. Não quero falar disso agora. Que vocês estão me fazendo muito mal. Mas logo vocês vão estar a par de toda a situação. Tá bom? É isso, gente. Se valorize. Porque hoje eu tenho... Hoje não. Eu sempre tive o meu valor. Mas eu não sabia resolver de uma maneira que hoje eu sei. Eu era menos madura. Vamos dizer assim, né? Hoje eu tenho maturidade. Meu esposo tem. Sabe? A gente não precisa ser humilhado por ninguém aqui dessa terra. A gente só precisa de Deus na nossa vida. E os demais é... Deus é quem proporciona pra nós. E o servo de Deus, aonde ele coloca a planta dos pés dele, ele é honrado. Ele é abençoado. Tá bom? É isso que eu tenho que passar pra vocês. Enxaguei essas roupinhas aqui. Pus no arame. Vou mostrar aqui o meu safrão pra vocês. Que ele já tá sequinho. Tá no ponto de não moer ele. E a gente vai ver se moer ele hoje. Vou mostrar tudo pra vocês. Quanto que vai dar esse safrãozinho. Tá vendo, gente? Ó o ponto dele, ó. Quando ele tá estralando, ó. Ele fica crocante. Viu? E ficou essa quantidade aqui, gente. Aí a gente vai moer. A gente vai engarrafar. E vocês vão acompanhar tudo aí. Gente, agora vamos moer essa frango. Vou mostrar pra vocês ali como é que é que nós moem. Já engatamos a extensão aqui pro motor. Vamos lá. Tchau. 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 Vai tirar a peneira aqui agora, gente. Porque fica safrão na peneira, né? É bem interessante. Então vamos tirar. Olha aqui a beleza do safrão. Olha. Famosa safrão da terra. Vamos ver quanto que esse safrão vai render ali dentro. Vamos engarrafar ele tudinho agora. A expectativa está grande. Será que a gente consegue encher esses vidrinhos aqui? Hein? A expectativa está grande, que é o tom de vidro. Esse é o safrão. Vamos ver se a gente vai conseguir, né? Vou destampar aqui. Mô, pega uma colher aí. Para mim. Para mim poder pôr. Era bom funil também, né? Lá fora tem um funil. Espera aí, gente. Vou pegar. Vai peneirar ele, gente? Porque esse aqui é o que estava na peneira, né, mô? Esse aqui é o que estava na peneira, gente. Na peneira do motor, né? Agora esse outro de baixo aí, não precisa não. Passa aqui uma colher. Como eu faço. Estou tremendo. Estou coisando demais da conta aí. Eu vou fazer bagunça. Vocês vai dar para vocês ficarem vendo lá direita aí não, gente. E... Vou colocar a coisa mais para cá. Ah, você pegou a colher só para você? Ah, mas é esperto, hein? Eu vou encher os mais pequenininhos também. Você vai nos maiores. Para a colher, gente, é facinho. A gente vai... Uai, coloca assim. Médio, né? Vamos ver quantos que vai dar. Qual que você quer? Tá. Ano passado nós... Nós arrancou. Deu com as quantas garrafas, mais ou menos. Seis? Não, Zan. Ah, foi ano retrasado que nós fez aquilo tanto que nós vendeu. Nós fez as garrafas, né? Em 2019 nós fiz, né? É, em 2019. Eu sei que nós escolheu o que nós... Foi no caso de garrafas de pinga, né? Comprou embalagem. Garrafa preta. Ah, é. Garrafa preta também. Sei que nós fez um valor bom, não foi? Uns 300 reais, né? Só de uma colheta. Nós fez uns 300 reais, né? Foi em 2019, não é? Em 2020. Aí em 2021... Aí tem 2022. Foi, fez pouco. Em 2020 nós fez muito. Em 2021 pouco, em 2022 esse. Nós estamos perdidos com as coisas, amor. Um ano sem mexer. Aqui, né? É, nós ficou um ano. Aí depois nós mexer. Não, eu sei que safrão foi bom pra nós. Aí tirou uma rendinha boa. Teve um ano que nós fez só pra despesa. Que eu gravei aqui pro canal. E teve um ano que nós fez muito safrão. Não, eu não gravava vídeo pro YouTube, não, né? Nossa, eu dei. Coloca aqui assim, que aí eles vai vendo, aí. Bande safrão, calão. Ah, não dá pra ver lá, não. Eu vou mostrar pra vocês. Aí ela... Pô, não sente? Gente, olha só a quantidade de safrão. Deu pra gente encher todas as garrafinhas que nós estávamos com elas aqui. E ainda deu essa aqui por meio, gente. Faltou pouco pra dar 11 garrafas grandes, né? De safrão. Olha, esses vidros aqui são de azeitona. Pra vocês terem uma noção. Esse aqui são de azeitonas. Ó. Deu três de azeitona. Esse aqui é daquele potão de café. Nesse café do grandão. Esse é daquele menor, né? Médio. E esse aqui é daquele pequenininho. Aquele de café. Esse aqui é daqueles de suco de uva. Tudo é reaproveitável, né, gente? Gente, olha. Que gracinha. Então, deu essas quantidades aqui de açafrão, gente. O que vocês acharam da nossa colheita de açafrão? Rendeu ou não rendeu? Deixem no comentário. Nenhuma pausa pro cafezinho. Não pode... Não pode deixar de ter a pausa do café, né? Bom demais da conta. Gente, vou encerrar meu vídeo com vocês por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração. Muitos beijos e tchau. Tchau.